O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos, os ganhos da população, das pessoas mais pobres e da classe média, a proteção às crianças, a valorização do salário mínimo, os médicos atendendo a população, a realização do sonho da casa própria. O que pretende o governo interino é um verdadeiro ataque às conquistas dos últimos anos. O resultado será mais pobreza. A revisão dos direitos e garantias sociais previstos na CLT e a proibição do saque do fundo de garantia da demissão do trabalhador são ameaças que pairam sobre a população brasileira. Legenda Adriana Zanotto